Olha só que lindas as reinas com movimento, iluminadas, com certeza o seu Natal vai ficar mais bonito com uma decoração como essa. Agora, precinho especial da Vani, iluminação pra você nessa reina aqui. Tony, quanto é que você tá fazendo? Cinco parcelas de R$ 49,97. Tanto a fêmea quanto o macho? Tanto a fêmea quanto o macho. Cinco de R$ 49,90. Agora, Martini, fala um pouquinho da qualidade dessa reina aqui pro pessoal. Excelente qualidade, é um produto que pode ficar no tempo resistente à água. Ela, se uma lâmpada apagar, as demais continuam acesas e possuem movimento também. Olha que linda, gente. As reinas são maravilhosas, estão fazendo o maior sucesso. Você pode aproveitar, são poucas unidades, tá certo? Poucas unidades. Agora, a estrela aqui, o cordão de estrelas vai sair por quanto, Tony? R$ 49,90. R$ 49,90 tem aproximadamente quantos metros? R$ 2,70. Pra você também deixar a fachada do seu prédio, ou então da sua casa mais bonita e mais iluminada. Avenida Senador Queiroz, 605 no centro, conjunto 431. E tem o telemarketing, você pode ligar 33132949. Um detalhe importante, pode pagar em cinco vezes no cartão. Isso. No cartão Visa. América Express. E Mastercard. Ótimo! Então aproveite. Vani Iluminação. Venha já.